O que aconteceu realmente nos bastidores da história da namoradinha de um amigo meu, o Roberto Carlos, né? O Erasmo. Eu falei, como seria o ponto de vista da namoradinha? Porque a história é contada por ele, né? E ela? O que aconteceu? Então essa é a história, chama-se A Fulana. A Fulana A Fulana Tchau, 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 tchau E não esqueça que agora sou eu A namoradinha de um amigo seu A vida tem disso No fim tudo faz sentido Então até mais Não adianta olhar pra trás Encontrei alguém que me ama Fique em paz com a sua fulana Tchau pra você Tchau, 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 tchau Tchau pra você Tchau, 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 tchau Tchau pra você Tchau, 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 tchau Na beira de um precipício Eu tava lá Querendo, não querendo pular Na hora da um anjo chegou Me deu um beijo e se declarou Tchau pra você Então até mais Não adianta olhar pra trás Encontrei alguém que me ama Fique embaixo com sua fulana Tchau pra você Tchau pra você Tchau pra você Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL